Acesse blog Bairro Sinha Saboia, os informes de Sobral e região, há um clique de você. O que esses dois elementos aprontaram já na tarde de hoje? Boa tarde. O que foi que esses indivíduos cometeram, o que vocês trouxeram aí até a delegacia? Boa tarde, Frank. A equipe Raul 02 foi acionada via CIOPS por uma ocorrência de assalto, onde dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz efetuaram um assalto a um ponto de ônibus lá no distrito de Mumbaba, funcionários da Grandene, que estariam vindo para Sobral por volta das 14 horas, Massapê. A nossa equipe de posse das características dos indivíduos fez um acompanhamento ali na estrada do Residencial Meroca, Vila Recanto 2, ali no sentido Pedra Branca. E ao chegar nas proximidades ali do bairro Betânia, daquela lagoa que tem próximo ao condomínio de Tordesilha, nós visualizamos os indivíduos que empreenderam fuga ao perceber a aproximação da equipe policial. Só que os indivíduos não obtiveram êxito e vieram a ser capturados bem próximo lá do local, onde foi apreendida uma arma de fogo, uma pistola, que eles chegaram a jogar dentro da lagoa, mas depois foi... A gente conseguiu, nas buscas lá na lagoa, capturar essa pistola e também recuperar todos os bens. E graças a Deus eles foram presos e caminharam aqui à delegacia. Qual era a origem dessa arma, dessa pistola? É uma pistola belga 380, pistola importada, numeração suprimida. A moto que eles conduziam, placa quente ou teria sido produto de furto? Positivo, a moto era quente, a moto ela... ela expediu emprestado e efetuou esse assalto. Esses dois indivíduos, um é do centro, o Diogo Gomes, e o outro é do conjunto Slita Barreto. Os dois daqui de Sobral roubando no Massapê. Eles foram trazidos para a delegacia, o procedimento está sendo feito, já estão sendo enquadrados aí nos artigos de assalto? Assalto? Positivo, assalto mediante uso de arma de fogo e daqui vão ser encaminhados para a cadeia pública de Massapê, onde ocorreu o crime. Ok, obrigado pela sua colaboração com o trabalho da imprensa. Ok, ok, boa tarde, bom serviço a vocês. Tchau, 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 tchau. Acesse blog Bairro Sinha Saboia, os informes de Sobral e região, a um clique de você.